E ae, tia, fãi Gosto da AMOR, mas o que eu amo é putaria Gosto do AMOR Gosto do AMOR, mas o que eu amo é putaria Gosto do AMOR, mas o que eu amo é putaria Gosto do amor mas o que eu amo é putaria Gosto do amor Gosto do amor Gosto do amor mas o que eu amo é ousadia Mete com a força e o coração dividido De um lado romance do outro amor bandido Preciso dar um jeito e sair dessa agonia Eu não sei mais o que eu faço da minha vida Gosto do amor, eu gosto do amor Gosto do amor, mas o que eu amo é putaria Gosto do amor, gosto do amor Gosto do amor, mas o que eu amo é ousadia Gosto do amor, gosto do amor Gosto do amor, mas o que eu amo Eu não sei mais o que eu faço da minha vida Gosto do amor, eu gosto do amor Gosto do amor, mas o que eu amo é putaria Gosto do amor, gosto do amor Gosto do amor, mas o que eu amo é rosadia Gosto do amor, gosto, gosto, gosto do amor Gê, 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 Bate, bate, bate Então, tá feito